Bebê Fim! Bebê Fim! Bebê Fim! É assim que nos vestimos! Bebê Fim! É hora de se vestir! É assim que vestimos a camiseta A camiseta A camiseta É assim que vestimos a camiseta Pelo maior buraco Vestimos a camiseta Pelo maior buraco É assim que vestimos os shorts Vestimos os shorts Vestimos os shorts É assim que vestimos os shorts Pelos dois buracos Vestimos os shorts Pelos dois buracos É assim que vestimos as meias Vestimos as meias Vestimos as meias É assim que vestimos as meias Puxando para cima Vestimos as meias Vestimos as meias Puxando para cima É assim que escolhemos o chapéu O chapéu O chapéu É assim que escolhemos o chapéu Este ou aquele Faça a sua escolha Qual você quer É assim que calçamos os sapatos Os sapatos Os sapatos É assim que calçamos os sapatos Dessa maneira Calçamos os sapatos Dessa maneira Assim protegemos os olhos Os olhos Os olhos Assim protegemos os olhos Com óculos de sol Protegemos os olhos Com óculos de sol Estamos todos prontos agora Isso é muito divertido Aperte o botão e inscreva-se